A mais pura pressão sonora, a melhor, a melhor e ponto, a Rádio 10, a mais ouvida, que música não, 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 não para, músicas exclusivas, só aqui, número 1, número 1, na sintonia do seu rádio, do seu rádio. Para tudo, agora a chapa vai esquentar. Oh, yeah. Cadê você, cadê você, cadê você, você sumiu? 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 Tá se empolgando, é?